Arriscar, né Mauro? O time tem que se lançar ao ataque pra tentar ao menos um golzinho. Olha Milton, eu vou falar uma coisa que eu nunca havia falado, mas agora lembrei que eu já falei, então não vou falar, tá bom? Chocou! Gol! O Grêmio acorda no jogo! Um gol maravilhoso! Um é esse o aplauso! Pode ver um milhão de vezes que um golaço que jogar aqui de um gol fantástico. Substituição, vai ter...